Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Calas, incorporações e construções. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece a primeira empresa a obter certificação em metro no Brasil. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Duas importantíssimas posses do segmento de eventos. A União Brasileira de Promotores de Feiras reelege como seu presidente Juan Pablo de Vera. E a Academia Brasileira de Eventos elege agora o Armando como presidente da Academia. Então, por ordem de altura, né? Vou dizer aqui. Juan Pablo, esta é uma reeleição importante da Ubrafe. Sem dúvidas. É uma continuidade. Não só da minha pessoa, mas de um grupo de conselheiros que participam nesse processo de governança que a Ubrafe trouxe já há algum tempo. Para poder acompanhar a nossa equipe executiva com todos os desafios que ela tem no seu dia a dia. E principalmente para apoiar o desenvolvimento dos negócios nas maiores e melhores feiras aqui no Brasil. É muito legal. Muito importante o papel relevante que a Ubrafe faz para o segmento de feiras e eventos. O Armandinho e a Academia Brasileira de Eventos recebem agora um nome de peso. De peso provavelmente, mas estou muito feliz com isso. Foi uma ideia que a gente teve aí há mais de 10 anos com o professor Roosevelt e o Sérgio Junqueira. E de ter a academia para que a gente, essa experiência toda, não fosse descartada. E chegou a minha oportunidade de poder contribuir com essa tarefa. Ou seja, fazer com que o nosso conhecimento seja repassado para os estudantes, alguma coisa para o mercado. E tirar do cofrinho algumas coisas importantes. Muito obrigado, muito sucesso e a gente estará sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, Cacá. Você faz parte de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos vocês. Contamos com o apoio de sempre, de tua empresa, de teu grupo, de teus colaboradores. Especial para o canal Bande News e a gente continua. Até já. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil tem 98 mil metros quadrados, 5 pavilhões e centro de convenções para 4.500 pessoas. Localização privilegiada, com completa infraestrutura de hotelaria, serviços, restaurantes e estacionamento. Venha para o Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados, com lazer completo e ótima localização. Acesse revolucionimobiliária.com.br. Incorporação e construção Calas. As principais feiras de negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News.